Música A Prefeitura de Brasileia oficializa na próxima semana a decisão sobre o Carnaval fora de época. O evento este ano pode contrariar a tradição e não ser realizado no mês de julho por causa de necessidade da reconstrução da cidade. Quem vê o rio lá embaixo não consegue imaginar o quanto subiu na maior enchente da história do município ocorrida cerca de três meses atrás. As marcas da destruição ainda estão por toda parte. São áreas interditadas por risco de novos desabamentos, prédios em ruínas e uma lembrança que todos desejariam apagar. A das águas invadindo tudo como uma grande cachoeira. No centro comercial, lojas tiveram que mudar de lugar. A força das águas levou partes do barranco e as casas construídas em cima dele. Só na reconstrução das ruas do centro da cidade foram gastos 700 mil reais, o que não chega nem na metade do que o município precisa. De acordo com o Tribunal de Contas, o prejuízo aqui em Brasileia, o prejuízo da enchente, ultrapassou a cifra de 1 milhão e 500 mil reais. Só casas 79 precisam ser reconstruídas e até construídas porque foram totalmente destruídas. Por isso, a prioridade nesse momento são as obras de contenção do barranco e reconstrução da cidade. A prefeita corre em busca de recursos e teme não conseguir dinheiro para realizar o carnaval fora de época, apesar da festa ser uma das maiores do calendário estadual e poder dar uma injeção na combalida economia do município. Recebi um abaixo-assinado muito grande aqui no gabinete por parte da juventude e nós estamos avaliando a possibilidade de realizar o carnaval e não no período de julho, mas no outro período posterior a julho. E essa oficialização a gente vai poder anunciar nos próximos dias para todos os acrianos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri